Olá, gente! Bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor. A simpatia de hoje é uma simpatia que merece muito like, merece muito compartilhamento. Por quê? É uma simpatia inédita no YouTube, é uma simpatia que serve para você separar um casal ou fazer brigar. O que é que você vai precisar para fazer essa simpatia? Um lápis, um papel sem pauta, um copo e uma cerveja muito gelada. Bom, vamos lá. Você vai se dirigir a um bar onde tem aquelas mulheres da vida, aqueles bebos, sabe? Uma quinta-feira à noite, tá? Aí você vai chegar nesse bar, você vai pegar uma cerveja bem gelada, vai colocar num copo. Pode ser um copo de plástico. Você vai escrever o nome da pessoa que está com quem você gosta. Atenção! É o nome da pessoa que está com quem você gosta. Não é o nome da pessoa que você gosta, tá? Vai escrever o nome dessa pessoa toda. Se tiver a data de nascimento, tudo bem. Se não tiver, escreve só o nome dela toda, tá? Você vai pegar esse papel, você vai dobrar, vai colocar dentro do copo e vai colocar essa cerveja bem gelada. Fazendo assim, vai colocar a cerveja. Aqui está quente, mas vai ser uma cerveja gelada, tá, gente? Vai encher esse copo e vai colocar do lado direito do bar. Do lado direito do bar, tá? E vai pedir pro povo de rua fazer essa pessoa, você vai falar o nome dela todo, que essa pessoa brigue, que essa pessoa não tenha papel de marido, não tenha papel de mulher com quem você gosta, que ela não tenha compromisso, que ela fique louca, que ela saia de casa, vá sair com as prostitutas ou com o prostituto, que ela vá se divertir, que ela saia com os amigos, que ela vá pra putaria e assim vai. Vai fazendo seus pedidos. Gente, eu garanto pra vocês que até 7 a 14 dias você vai ter o resultado dessa simpatia. É uma simpatia muito forte. Se você fizer da forma que eu estou te ensinando, garanto resultado, tá? Volta aqui e deixe o seu comentário. Por quê? Quando a gente ensina uma coisa boa, uma coisa que funciona, é legal que a pessoa volte e a pessoa comente, né, gente? Pra dar credibilidade ao canal, compartilha, dê o seu joinha. Essa simpatia eu garanto pra você que acontece. Essa é batata. Essa é mais uma do canal Enigma do Oriente. Um abraço. Lembrando que se quiser consulta, se você não tiver mão pra fazer trabalho, nós fazemos também, tá? Um abraço. O contato está aí no canal.